Olá pessoal, Walter Maciel, prazer estar aqui com vocês. Estou com o meu sócio, o Elen Wang, Head do nosso time de renda variável. E nós vamos falar aqui um pouco de cenário, de posições, mas também do desempenho dos nossos fundos em abril de 2022. O Elen, eu acabei de fazer aqui o podcast com o André Milha, do time Macro, e está dizendo o seguinte, ano passado foi um ano horrível para o Brasil e o mundo em céu de brigadeiro. Eu não sei se a gente melhorou tanto, mas os outros estão piorando muito. A coisa ficou muito mais complicada, está um ambiente mais perigoso, mais difícil. Mas os nossos fundos estão indo muito bem, né? O nosso Long Shorts, que não tem correlação com a Bolsa, tem que bater o CDI. O Total Return deu 250% do CDI. O nosso Top Long Buyer colocou IBX mais quase 6,5% de alta performance. Eu acho que 6,30% para ser rigoroso. E também colocamos uma alta performance entre 2% e 2,5% no Azequest Ações contra o Ibovespa e no Azequest Small Midcaps contra o índice Small, que é um índice sempre duro de bater. O que você está vendo? O que você conta para a gente? Quais foram os principais responsáveis por essa performance? Muito boa, especialmente nos Long Shorts e no Long Buyer. Olá, Walter. Bom, apesar da gente trabalhar em equities e a gente sempre ser mais otimista, trabalhando em ações, eu acho que a palavra do momento seria cautela. Não tanto pelo cenário doméstico, mas principalmente pelo mercado externo. Como o André já deve ter passado, acho que é um momento em que a gente deve ver altas de juros relevantes, dado o nível de inflação e dado o quanto o FED está atrás da curva e quanto ele vai ter que acelerar, dado todas as distorções que foram criadas nos últimos anos. Então, a gente via uma economia americana crescendo muito forte. Ano passado cresceu 6%, o projetado para esse ano era 5% e, apesar de todo esse crescimento muito forte, a gente via estímulos monetários e fiscais. Então, se você pegar qualquer livro ou texto, não faz sentido você dar tanto estímulo quando a economia está crescendo acima do potencial. Então, para corrigir essas distorções, a gente vai ter que ver um aperto muito forte do FED. Do ponto de vista de taxa de desconto, a gente já está vendo um ajuste. As empresas de tecnologia já caíram bastante. Então, mais da metade das empresas do índice Nasdaq já caíram mais de 50% em relação aos seus highs. Mas a gente acha que essa correção continua pelo motivo de que, quando a gente olha para o Nasdaq, ele é um índice muito concentrado nas FANGs mais Tesla. O que são FANGs, velho? É o acrônomo para as maiores empresas de tecnologia. Facebook, Apple, Alphabet, que é o Google, o que é mais? É Microsoft. E aí entra mais Tesla. Então, essas empresas, elas não caíram tanto quanto as outras empresas do índice, mas a gente acredita que elas devem ainda corrigir. Então, a gente olha para o resultado da Amazon, o resultado foi abaixo do esperado, principalmente na parte de e-commerce. Então, a gente já vê uma desaceleração no top line. Então, em e-commerce, a receita caiu 1% ano contra ano. E o guidance para o próximo trimestre foi um guidance muito pior que o mercado estava esperando. É um guidance que pode ser de um prejuízo operacional de 1% até lucro de 3%. Essas empresas, principalmente de tecnologia, estão sendo negociadas a várias, 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 dezenas de vezes lucros. E quando você começa com esse aperto de juros, esse crescimento fica em dúvida. É, no caso de Amazon, sim. Mas no caso de Facebook, ele já está mais ajustado, porque o business dele tem mais riscos operacionais, principalmente de competição com o TikTok. Então, ela negocia no múltiplo de 15 vezes lucro. Google negocia no múltiplo de 17 vezes lucro. E Microsoft, por volta de 25 vezes lucro. Então, já estão mais ajustados. Mas a Amazon, como essa parte de e-commerce, ela ainda está em crescimento e está em fase de investimento, ela negocia no múltiplo mais alto. Mas a gente acha que vão ajustar. A Apple, a mesma coisa. A Apple, ela é uma empresa de luxo massificada, né? Porque se for pensar, o telefone dele é consumido por 20% da população mais rica do mundo. E aí, quando a gente olha para as linhas de produto da Apple, a venda de notebooks, venda de smartphones no mundo inteiro já está caindo bastante. Mas a Apple está segurando, justamente porque o consumidor dele tem mais renda e ele vai sentir. Se tem mais renda, ele está apanhando menos. O que não é que está apanhando menos? Ele se importa menos com a alta da inflação. É, demora menos para sentir. Mas, por outro lado, o guidance também foi ruim. Então, a gente olha para o guidance de Apple, é uma queda de receita de 4 a 8 bilhões de dólares por conta de falta de supply. Eles falam que é por conta de falta de supply. Só que quando a receita sente, você não sabe se foi por conta do supply. O gargalo de oferta ou não? Pouco interessa. É, pouco interessa. Você está perdendo o jogo. Quem que perdeu o jogo? A defesa ou o ataque? E quem está ganhando o jogo? Bom, nesse cenário, acho que a gente continua otimista com commodities, porque commodities está bem posicionada para esse cenário inflacionário. Como a gente já discutiu no podcast anterior, a parte de desinflação. Desinflação, então continua pegando. Mas, e players mais defensivos com múltiplos mais reduzidos. Então, a gente acha que bancos no Brasil, o Banco do Brasil a 5 vezes lucro, está bem protegido. O Itaú a 8 vezes lucro também, ele vai ser um player que consegue navegar bem nesse ambiente. Mas, de calls, a gente pegou bem essa parte de short e-commerce e varejo, que a gente já vem falando há bastante tempo. Por sinal, o que você contou um pouco de Amazon, apesar de ser empresa com muito mais poder de fogo e uma consolidadora, não é muito diferente do quadro que a gente viu as players brasileiras passarem ano passado. Todas apanharam, não é? É, perfeito. Mas, apesar disso, a gente acha que, no caso das players brasileiras, é um case estrutural. Então, a gente é estruturalmente short. No caso da Amazon, acho que é mais um player conjuntural de cenário macroeconômico. Você acha, novamente, que é estrutural, até por causa da própria Amazon, da Shopee, do Mercado Livre, esse pessoal vai tomar o mercado das brasileiras, não é isso? É, isso mesmo. A gente continua pessimista. A gente até brincou naquele leilão da nota de um dólar. Então, para explicar como funciona o padrão de competição das e-commerce e empresas de tecnologia, no geral, a gente acha que, por exemplo, via varejo não tem poder de fogo nem para brincar desse jogo. Então, a gente já vê uma desaceleração, uma queda de receita no e-commerce dela, justamente porque ela não tem poder de fogo para poder subsidiar o mercado enquanto ela está em fase de crescimento. enquanto as outras conseguem fazer isso. Obviamente que o nível de subsídios vai se reduzir, dada a restrição de liquidez no mercado, mas ele vai continuar elevado. E a Magazine Luiza, a gente acha que o resultado vai mostrar uma perda operacional, um prejuízo líquido e uma venda sobre mesmas lojas bem negativa, na faixa de 25%. Nesse troço de same store sales é um dos indicadores mais importantes da hora, né? Perfeito. E isso vai levantar muitos questionamentos estruturais sobre a necessidade de loja física. Do mesmo jeito que a gente, em bancos, a gente questiona a necessidade de agência física, aqui em e-commerce, em varejo, a gente vai começar a questionar necessidade de lojas físicas, dado que... Carrega um custo fixo muito grande. Exato. E elas sozinhas, as lojas por si só, vão começar a mostrar prejuízos. Então, tem a necessidade de você ter mais de mil lojas no Brasil inteiro. Talvez esse número seja muito reduzido. Então, a gente acha que esse é um setor que vai continuar sofrendo bastante. A gente estava short em fintechs, principalmente em Nubank, porque a gente acha que o valuation é muito elevado. E aí, quando a gente olha para os resultados de bancos, todos os bancos têm mostrado pioras nos índices de inadimplência. Então, a gente olha para atrasos de 90 dias. O Itaú, o Bradesco, o Santander, o Banco Pan também mostrou pioras nesse índice. E quando a gente olha para o Nubank, esse índice é muito mais baixo que o sistema, né? 3,5% contra 5%. Só que agora, nesse próximo trimestre, a gente acha que esse número também vai começar a piorar, dado que o perfil do cliente do Nubank, ele tende a ser um perfil de pagamento. Um cara mais descapitalizado. Exatamente. Então, como ele cresceu muito a carteira, ele teve o benefício de não precisar mostrar aumento de piora de inadimplência, porque não dá tempo, né? Você triplicou a carteira no trimestre, não deu 90 dias para você saber se piorou a inadimplência. O BTG vale hoje do que? 15? E XP é uns 10? É, por aí. O de XP é 10 e o BTG é por aí, 15 de dólar. E são dois players que têm o outro lado, o cliente que tem dinheiro, né? Exatamente. Então, eles defendem melhor nessa piora de ciclo. Então, o que a gente falou ano passado sobre inflação, né? Pô, inflação, para o pessoal da Faria Lima, é só um índice que vocês precisam acertar, né? Para a população geral, é a diferença entre ele comer uma carne ou comer uma salsicha. Ou então pagar o banco. Então, essa inflação já está pegando nos índices de inadimplência. Historicamente, tem uma correlação entre inflação e índice de inadimplência de bancos. Agora, Wery, a pergunta que eu te faço. Nós estamos revisando o PIB do Brasil um pouco para cima. Com modos para cima, ou se mantendo lá em cima, saldo comercial vai continuar forte. Entrada de dólar no país. A gente está com os juros já bem elevados, muito diferentes do resto do mundo. Nós estamos já bem avançados no ciclo, enquanto o Fed, como você colocou agora, e a Europa também, estão muito atrasados. Em que momento a Bolsa Brasileira vai estar barata? Ou em que momento alguns setores da Bolsa Brasileira vão estar baratos? Ou nós estamos ainda distantes disso? Acho que em níveis de evaluation, a gente já considera o Brasil bem atraente. Dados os fundamentos, obviamente que a gente não considera nenhuma disrupção grande no governo, nas políticas econômicas que estão sendo feitas por esse governo. Mas dado esse cenário base, o Brasil está barato. A gente vê Petrobras negociando a três vezes lucro, vai pagar mais de 30% de dividend yield nas nossas contas. Itaú, Bradesco, como eu já falei, também estão em níveis bem atrativos. Mas acho que tem que ser seletivo. Não dá para você se expor a cases de valuations elevados com questionamentos estruturais e de muito crescimento implícito nesse cenário de maior volatilidade, principalmente no mercado doméstico. É um call claro para valor, em detrimento de crescimento, é isso? Sim, é um call de valor barra seletividade. E é por isso que a gente consegue estar short em alguns desses nomes que a gente acha que são menos atraentes e com valuation mais elevado. Então, nossas apostas setoriais hoje seriam com mortes e setor financeiro. E no setor de alimentos, no setor de varejo, setor de alimentos e o resto, consumo, varejo Brasil, a gente continua short e fintechs também a gente continua short. Mas você também gosta de energia, né? É, o setor de utilities também é um setor bem defensivo historicamente e tem taxas de retorno implícita elevadas. Então, a gente também acha que é um setor que vai conseguir navegar bem nesse ambiente mais adverso. Maravilha, pessoal. É isso. De novo, acho que ações passou por um ajuste grande nos últimos meses, mas nós estamos olhando para um ambiente eleitoral onde nenhuma das duas opções parece que vai fazer uma bagunça com a economia, que é o mais importante. E olhando a longo prazo, a Bolsa está oferecendo boas oportunidades. E lembrando, o desempenho dos nossos fundos ao longo do tempo é muito superior ao desempenho dos benchmarks. Então, quando você pensa em investir conosco, não olha para o Bovespa, não olha para o Small. Olha para os nossos fundos, olha o Small Mid Caps, o quanto ele conseguiu retornar nos últimos 10 anos. Tem um excesso de retorno muito grande sobre os benchmarks. Lembrando que a gente vai estar lançando a versão previdenciária do Small com a XP e depois também na plataforma do Itaú. É um fundo que foi eleito no ano passado o fundo da década. E eu acho que é nesses momentos em que as coisas parecem muito negativas e que está todo mundo com medo, que é a hora legal de começar a montar um portfólio de longo prazo. Se quiser ter mais informações, fale com a nossa equipe comercial ou procure os nossos posts nas redes sociais, seja no Instagram, no LinkedIn ou mesmo no YouTube. William, brigadão. Obrigado, um prazer. Um abraço a todos. Um abraço.